Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Pela primeira vez, Taironi desabafa e fala o porquê que ele tirou o sobrenome cigano de seu nome e assunto repercute nas redes sociais. Esse corte foi feito logo após eu fazer uma entrevista com o cantor. Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, estou de mudança e por isso estou de estúdio novo. Agora estou mais tranquilo e vou poder estar trazendo mais conteúdos para vocês aqui no canal. Beleza? Porque lá onde eu morava era muito barulho e tal e estava ruim para caramba. Mas enfim, como falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos voltar a falar sobre Taironi. O que acontece rapaziada, desde 2016, 2017 para cá, Esse meado é de 2016 até 2018, Taironi, como vocês acompanham a carreira do cantor, sabe muito bem que ele parou de usar o sobrenome Cigano. Pois ele ficou bastante conhecido ali no início da carreira como Taironi Cigano. E até os dias atuais, depois de ele tirar o Cigano de seu sobrenome nos banners, nas redes sociais, as pessoas ainda lhe conhecem como Taironi Cigano. E muitas pessoas tinham dúvidas, outras pessoas tinham curiosidade em saber o porquê que ele fez isso, o que realmente aconteceu. E recentemente eu fui no show fazer uma cobertura do evento de Arrocha em Carapicuíba, em São Paulo. E justamente nessa grade estava a Taironi, onde eu pude gravar uma entrevista com ele. E aí eu questionei o cantor sobre o porquê que ele tirou o sobrenome Cigano de seu nome. Afinal, muitas pessoas tinham curiosidade e ficavam se perguntando constantemente. Teve algumas entrevistas que Taironi já falou o porquê, mas eu resolvi perguntar. Porque assim dá mais uma dinâmica no conteúdo e vocês ficam sabendo mais certinho. Mas enfim, e aí quando eu questionei Taironi, ele acabou falando ali o porquê que ele tirou. Onde segundo mesmo, mais pela questão das pessoas já conhecerem o seu nome Taironi, e muitas pessoas confundiam o Taironi Cigano pensando que era uma dupla e tudo mais. Vejam o que foi que o cantor acabou falando. Cara, eu gosto de começar te perguntando sobre a origem do seu nome, que antes se chamava Taironi Cigano, agora se chama Taironi. Muitas pessoas me perguntam, afinal o nosso público é sobre o Arrocha. Sim, sim, o Taironi eu comecei com o Taironi Cigano porque no início a gente fez um projeto só pra gente ouvir da família mesmo, né? A gente pensou, vai gravar o quê? Vai gravar o quê? Pô, vai colocar que nome? De gravar, a gente vai gravar o Arrocha, né? Junto no estilo sertanejo, que eu cresci ouvindo do sertanejo. Aí peguei o estilo Arrocha, juntei como o sertanejo, juntei o Arrocha Nejo, né? Mas e a mudança do Taironi Cigano pra o Taironi? Você poderia explicar para o seu público o porquê, cara? Não, porque todo mundo já me conhece que eu sou cigano. Todo mundo sabe que eu sou cigano, minha família é cigana. Eu digo, velho, não tem porquê o Taironi Cigano ainda. Porque o povo trocava também, o povo trocava. O Taironi e Cigano é dupla, tal. Eu digo, ó, Taironi é mais fácil de trabalhar, decora mais rápido. E a galera confundia bastante. Não foi por preconceito, não foi por nada. Eu tenho muito orgulho da minha origem, né? Tenho muito orgulho de minha família. Mas só por facilidade mesmo de decorar. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Taironi falando aí o porquê que ele tirou ali o sobrenome Cigano de seu nome. Mas segundo mesmo, não foi por preconceito, nada do tipo. Ele ainda também acabou aí falando em algumas entrevistas que muitas pessoas falavam, ah, Taironi tá se negando das origens e tudo mais. Mas ele já acabou falando também que não é nada disso. É só mesmo ali por uma questão de logística e porque também as pessoas já conheciam o seu nome. Mas e você? O que realmente vem achando aí de Taironi só se chamar Taironi, não Taironi Cigano? Na minha humilde opinião, não mudou praticamente quase nada. E o homem canta demais. O show dele, velho, é espetacular, velho. Eu, particularmente, acho que foi a primeira vez que eu fui ou a segunda vez que eu fui no show de Taironi. E é aquela experiência única. Porque o show dele é animado. Ele tem uma presença de palco fora do normal. O repertório do homem nem precisa falar, né? Porque se for falar de repertório e ele só cantar as antigas, dá pra nós curtir. Muito bem. Aí quando ele mescla as antigas com as atuais, você já sabe o que é que dá, né? Mas enfim, rapaziada, deixe aqui embaixo nos comentários o que é que você achou aí da mudança do nome de Taironi. Pois seu comentário é super importante. Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Obrigado. 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 Obrigado.